Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias E eu quero mostrar algumas fotos aqui pra vocês Vou perguntar, você repara alguma coisa diferente em relação às pessoas que estão nessa foto e os nossos dias atuais? Repara alguma coisa diferente? Olha o pessoal na praia aqui, pouca roupa, pessoal aí curtindo o sol, curtindo a areia, curtindo a água Olha essa foto aqui Você repara alguma coisa diferente, além das roupas, obviamente, né, que as roupas de hoje são diferentes O corte de cabelo e tudo mais Ó, essa daqui já é um pouco mais recente, mas você repara alguma diferença dos dias de hoje? Olha essa daqui então Olha só, presta bastante atenção Nas pessoas, você repara algo diferente? Agora essa foto já é atual Então o que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, presta atenção Você tá vendo que nessa foto aqui Você só... Eu não vi ninguém aqui que esteja com problema de sobrepeso, obesidade No máximo tem pessoas mais cheinhas Ok? Ó, tem até esse rapaz aqui mais forte e tudo mais Então, nessa época, o pessoal não fazia academia Não praticava lá o esporte Era no máximo futebol no fim de semana E, pessoal, era tudo magro Ah, mas eles tinham uma alimentação saudável? Nananina não Era pão com manteiga e café Pão com manteiga e café no café da manhã Era o pratão de arroz e feijão Né? Macarrão Não tinha, assim, uma busca por produtos saudáveis Galera não consumia nada de diet, né? Olha aqui Ah, Marcos, aqui tem um senhor Ele não... Bom, ele tá aí entre o peso comum e a obesidade Mas repare que, aparentemente, é um senhor de mais idade, né? É um homem aí que já tá acima dos seus 60, talvez 70 Mas, você olha novamente A senhora dele tá levemente Aliás, tá dentro do peso, né? Tá dentro do IMC Esse senhor aqui ao lado, magro Provavelmente da mesma idade Olha aqui Pessoal também Ó, olha aqui O homem fazendo até a cinturinha, gente Que viagem é essa, né? Olha aqui Olha aqui Observe principalmente os homens, ó Magrelos As mulheres magras Magros, magros, magros E agora Né? Olha só essa foto aqui Esse senhor Obviamente com IMC elevado Esse rapaz aqui também Esse aqui, não tô falando que ele é magrão, né? Mas, ó Aqui já tem Então você começa a reparar Que existe uma diferença De Períodos anteriores Pra agora Mas, Marcos O que mudou? O que que tá diferente? Bom É isso daqui Níveis de testosterona Nos homens Diminuem nas últimas décadas Os níveis de testosterona Nos homens Vêm caindo Nas últimas décadas Segundo um estudo publicado No Jornal Of Clínica Jornal de Jornal Clínico De Endocrinologia Endocrinologia E Metabolismo Os homens do século 21 Tem 22% A menos De hormônios No organismo Se comparado com Machos Das décadas Anteriores Ou seja O pessoal das décadas Anteriores Verdadeiramente Era mais macho Que a gente A testosterona É o principal hormônio masculino Responsável por manter Os ossos E a massa muscular Masculina Em ordem Ela também está presente No organismo das mulheres Mas em taxas Mas as taxas São insignificantes Os pesquisadores Da New England Research Institute Nos Estados Unidos Concluíram que O declínio dos níveis De testosterona Pode Estar relacionado Com diabetes Baixo libido Entre outros fatores O estudo foi feito Através de testes Com mais de 1.500 homens Considerando A faixa etária Entre os Anos 1987 E 2004 Então o homem Daquela época Precisava fazer Bem menos esforço Se ele tinha mais Testosterona Ele precisava fazer Bem menos esforço Para alcançar Um nível muscular Adequado Então Eu faço academia E tem períodos Que eu vou todos os dias Pelo menos 5, 6 dias Na semana Tem vezes que eu vou Duas a três vezes Mas então Uma pessoa Se eu Tivesse nascido Há 50, 60 70 anos Atrás E com esse Mesmo esforço Físico Que eu faço Eu seria Uma pessoa Bem mais Provida De forma Muscular Eu seria Uma pessoa Muito mais forte Seria um cara Gigantão Aí Pelo menos É o que indica Porque justamente Testosterona É o que faz O homem Ganhar massa magra Aliás É isso Ganhar massa magra Ganhar músculo E perder gordura Então Mais testosterona Indica A possibilidade Da pessoa Ter Um físico Mais atlético Mais magro Tanto é Que Muita gente Hoje Faz uso Seja da testosterona Bioidêntica Seja das Se bem que todas São sintéticas Mas De Determinados Eu não sei Se isso pode ser Chamado de medicamento Mas enfim Tem Tem testosteronas Que foram Desenvolvidas Hormônios Que foram Desenvolvidos Inclusive Para ter maior Durabilidade No corpo humano E tudo Só que daí Qual é o problema Desses Medicamentos Eu não sei Se eu posso Chamar isso De medicamento Ou não O problema Disso É que Quando você injeta Em você Você faz Seu corpo Parar de produzir Seu corpo Fala assim Não Já tem bastante Aí Não preciso Produzir Então O cara Naturalmente Ele Interrompe A produção E em teoria Sempre que uma pessoa Faz isso Ela pode voltar naturalmente Dentro de um período De um ano Ou mais Ou ela pode fazer um tratamento Para acelerar o corpo A realizar essa produção E ele Teoricamente Voltaria ao normal Mas já em conversa Com alguns médicos Eu já vi Que De fato Isso Na prática Não é bem assim Que funciona Não é sempre Que volta ao normal Na verdade Na maior parte Das vezes Não volta Dependendo ainda Do tempo Que foi utilizado O hormônio E eu digo isso Porque eu pesquisei Bastante Porque eu tinha Um intuito Sim De utilizar Só que Eu fiquei com muito medo Em relação A esse tipo de coisa Até porque A testosterona O hormônio Ele está ligado A vários outros fatores Como o ânimo Então muitas vezes O cara está com depressão Muitas vezes É o hormônio baixo E Eu não vou dizer Que eu Que eu sofro De depressão Necessariamente Talvez um princípio Enfim Mas A questão é O hormônio Faz muita diferença Na vida Do ser humano E Ele tem caído Com o passar do tempo O que existe Hoje Que não existia Naquela época Bom Existem muitos Fatores Que Existem Diferentes Você tem Por exemplo Celulares Smartphones Quantidade de antenas Celulares Sinal de Wi-Fi Sinal de Televisão Sinal de Rádio Bluetooth Equipamentos Eletrônicos Eletrônicos Muito disso Havia no passado Mas agora Temos uma quantidade Avassaladora Eu mesmo Estou rodeado Aqui por um computador Por um celular Por Isso aqui É aquele negócio Que eu fico Tem a câmera No quarto da minha filha É babá eletrônica E minha filha Tem uma câmera Lá em cima dela Tudo bem Que nem todo mundo Trabalha com Tantas luzes Assim como eu Mas também Estou rodeado aqui E tudo isso Necessariamente Pode influenciar De alguma forma Uma outra coisa São as picadas Que a ciência Indica que as pessoas Venham a tomar Você tem também Os alimentos Quanto mais O tempo passa Mais a gente Começa a consumir Os alimentos Industrializados Ultra Processados Então Tudo que você vai Comprar hoje Normalmente Tem uma pegadinha Eu tenho Eu tenho algumas metas Na minha vida Por exemplo De excluir o açúcar O leite E a farinha Da minha vida Até agora Eu consegui excluir Parcialmente o açúcar E reduzir Um pouquinho Os outros Mas Ainda assim Mas ainda assim Você ter uma vida Saudável Principalmente nos dias de hoje É cada vez mais difícil Porque o seu corpo Não está mais Como o corpo Dos seus pais Dos seus avós Bom E ainda existem Algumas alternativas Naturais Para aumento Dos hormônios Mas nada Que vai trazer Uma melhora Significativa E abundante Tanto é que Se você faz Um exame de sangue Fazendo aí Esses processos naturais Para modificação Hormonal Sem tomar Nenhum medicamento Antes Antes e depois Até dar diferença Mas não é Nenhuma diferença Que vai resolver Qualquer tipo de problema Que você tenha E com isso Ainda existem Novas sugestões Que essa nova ciência Está aí Aplicando Mostrando Então você está vendo Todo um levante Científico Para levar você Agora ao consumo De insetos Então você tem Aquela ideia De que os recursos Da natureza Estão acabando A terra está sofrendo Efeito estufa Aquecimento global Que agora já estão Ajustando o discurso Para mudanças climáticas Por que? Antes era aquecimento global A temperatura média Do mundo todo Ia subir Só que agora Como falhou um pouco Isso daí Eles estão tendo que Não, é que a gente Está vendo mudanças Climáticas E tudo mais Mas não é pela ação Do homem Tá? E, bom Enfim E aí com isso A gente vê agora Essa nova onda Alimentação à base De insetos É rica em proteína E sustentável Né? Daí você vê aí Influenciadores Né? Ó Leo Santana E Lori Não sei se fala assim O nome dela Eu não conheço Esse pessoal aqui Devem ser muito famosos Né? Para fazer notícias Sobre eles Enfim É... Comem insetos E surpreendem fãs Em registro da viagem É Tailândia Olha as patinhas Né? Acredite Muita gente come insetos Mas faz bem Vai salvar o planeta? É claro que eles vão falar que sim Grilos Insetos E larvas Não são para comer Aqui Já é O catar Né? Falando aí da proibição E o pessoal já está falando Nossa que absurdo Está falando que as pessoas Não podem comer insetos Bom, de fato Eu sou contra a proibição De você comer insetos Tá? Eu penso assim Que a pessoa tem que ter liberdade Para fazer o que ela quiser Se ela quer ser vegetariana Vegana Se ela quer comer inseto Ela tem que ter liberdade Para fazer o que ela quiser Só que Eu sou contra Esse intuito Esse levante De Induzir as pessoas A consumir algo Falando que isso daí É mais saudável E não é E eu vejo Que os problemas Que a gente já tem Na sociedade Tendem a piorar Então eu acredito ainda Que as próximas décadas Após as nossas Teremos homens Cada vez mais Afeminados Não só por conta Da quantidade menor De testosterona Que eles têm Que eles terão Mas ainda Por conta Das ideologias Que são apregoadas Nesse ciclo Que começa Na escola Vai para a faculdade E depois é reforçado Pela grande mídia E a grande mídia Já está tomando Espaço das redes sociais Através de impulsionamento De algoritmo Das próprias redes Então O intuito É que a energia Masculina Ela seja Reduzida Até talvez A proximidade Da sua extinção E muitos Já estão falando Aí Eu já Desenvolvi um vídeo Que eu não publiquei Ainda Bem trabalhado Inclusive Mostrando Que O intuito No fim das contas É desenvolver Crianças Desenvolver Bebês Sem O contato De homem E mulher Apenas Através De determinados Métodos científicos Inclusive Inclusive Existem Isso daí é coisa Que você Que talvez Eu venha falar no futuro Eu não sei ainda bem Como que eu vou lançar Esse vídeo Através de uma comunidade Fechada Porque certos pontos A gente não pode Tocar aqui Em certas plataformas Ou se talvez Eu solte aqui mesmo Censurando uma parte Ou outra Mas existem Empresas aí Que já estão trabalhando No útero Fora do corpo Então você vai lá Encomendo o bebê Como você quer E tudo mais E vem o bebê Né? Pô Essa daí É a ideia Essa daí É o Futuro Infelizmente Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Antes de ir embora Deixa um like E até mais Então é isso Vamos lá.